Vou começar com o delegado-geral do Maranhão, doutor Laura Stimelo, delegado-geral a respeito das operações da polícia civil na capital maranhense em combate à criminalidade, sobretudo aí nos ataques aos coletivos. Então, isso é uma investigação que na verdade teve início no primeiro semestre, ainda quando da ocorrência de ataques a coletivos praticados por integrantes de facções criminosas. Essas investigações se aprofundaram e na ocorrência de novos ataques na última semana foi possível uma resposta mais ágil, mais rápida do sistema de segurança pública do estado de Maranhão. Novamente, esses criminosos insistem e atacam ônibus coletivos, prejudicando o direito de ir e vir do cidadão e dessa feita, além de ocorrerem ataques aqui na área metropolitana, ocorreram ataques também no interior do estado, tanto com relação aos ônibus coletivos contra prédios públicos, notadamente escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. Mas, diante da investigação que veio aí se aprofundando, na data de ontem já foi possível a prisão de 12 adultos e a apreensão de 16 adolescentes diretamente envolvidos como executores desses ataques fora mencionados. Além disso, também foi possível a identificação de 35 criminosos que já estavam custodiados dentro do sistema penitenciário e que estão aí indicados como mentores, como autores intelectuais e coordenadores desses ataques. Essas pessoas foram presas e autuadas, perdão, foram autuadas novamente em flagrante na data de hoje durante uma operação do sistema de segurança pública dentro do sistema penitenciário e, além disso, foi dado cumprimento a 23 mandados de prisão preventiva desses autores intelectuais, bem como de mais 3 mandados de prisão preventiva de executores dos ataques, mas pessoas que estavam aí coordenando as ordens recebidas de dentro do sistema, aqui fora, passando isso para adolescentes e demais executores. Como resultado, todas essas pessoas estão presas e autuadas por organização criminosa e crimes correnatos aos eventos praticados e, possivelmente, em curto espaço de tempo, estarão sendo transferidas para presídios federais. Conversamos, então, com o delegado-geral do Maranhão, Laura Simelo. Terminado, portanto, aqui a coletiva no Auditório Alfredo Ramos da Secretaria de Estado Segurança Pública do Maranhão. Com imagens e reportagens, estão em união. Com imagens e reportagens.